Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, só pra registrar que a Zoe acordou de um jeito hoje Agora né, porque já é a noite Só que ela dormiu um pouco Ó, tô levando branco Vai besta Vai, olha o seu brinquedo aí na sua frente Não adianta ficar com essa cara aí, não vou te defender Mas ela não para galera, ela disfarça Mas já já ela continua Ela sempre arruma alguma coisa pra fazer Nesses casos ela tá tentando morder o piso Ó, ela fica caçando coisa Né? E aqui galera, olha o que ela tá fazendo Tá piorando isso aqui Olha a cara Só sem vergonha Gosta de levar bronca né? Ó Tá agitada galera E olha que ela já foi passear hoje Já viu a mamãe Para de lambeixão Zoe Tentando comer alguma coisa Olha o piso O que que você achou aí Zoe? O que que você achou aí Zoe? O que que você achou aí? É galera É assim o tempo todo Ó Ô Zoe Para de fazer isso Galera Galera Não sei se dá pra perceber no vídeo Mas ali é tipo um degrauzinho Mas é tipo bem Quase nivelado ao piso ali Mas ela sempre acha um jeito de ficar mordendo Sei lá Não sei o que que eu vou falar Aí ela levou a bronca Dá a disfarçada Mas já continua Olha lá Tá Ó Ó Ó Ó Ó Ó